Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova e às vezes faz um charme Passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com povas não vão me intimidar Não troco minha fé, não cresço de orar Daqui não vou sair, não deixo meu lugar Podem preparar a cova Podem preparar a cova Leões, as jaulas podem me aterar nas forcas Ou mesmo, posai as sete vezes aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem me ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos É joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai vivendo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Se quer resposta é de joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos É joelhos Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai vivendo em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Campeão Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Campeão Campeão